MÚSICA Expectativa de um bom jogo, Fluminense contra o São Paulo Ele mexe na bola e tá valendo Carlinhos Jean A jogada vai pintando por aqui Presente no colo de Rogério Senni Ele se esticou todo pra cortar o passe Bruno Chegou firme a defesa Leandro Eusébio Bom corte ali no meio Porta a zaga Belo passe pra placa de publicidade que tava ali Pereira Ele recebe ajuda Pereira Ele recebe ajuda Pereira O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho Osvaldo O ataque do São Paulo vai chegando bem Maicon Maicon Pegou em alguém hein Saiu pela linha de fuga e espentei Rafael Rafael sobe Desarme Desarme na bola Rodrigo A marcação Não deu espaço Ele se atrapalhou E saiu com a bola Vai levando Olha a chance Foi pra fora Mas saiu por muito do fim Foi pra fora Mas saiu por muito do fim Wagner Rafael sobe Disputa pela bola no corpo Tem espaço Chegou firme na defesa Maicon Pereira Pereira Que perigo Nenhum problema pro goleiro Bola fácil Marcos Júnior Ele não tinha um segundo sobrando E deu conta do recado Bom lance O jogo tá parado O árbitro confirma o impedimento É o final do primeiro tempo com o placar em branco 0 a 0 Caio Ribeiro, tô com pena da bola Vou mandar uma mensagem de texto aqui pra ela Falar que me solidarizo com esse primeiro tempo Ah, os times não criaram quase nada O jogo é muito ruim, Thiago O técnico mexe no time pra buscar a vitória Caio Ribeiro Caio Ribeiro, o que você espera deste segundo tempo? Pra falar a verdade é que o jogo melhore, Thiagão Não dá pra ser pior do que foi o primeiro tempo Antônio Carlos Ganso E ele vai levando a bola pro ataque E ele vai levando a bola pro ataque Bola pela linha de fundo, escanteio Que chegada na raça Foi muito bem agora pra salvar o time Cadê Milson? Rafael Sobis Devolveu a bola Bola Luiz Ricardo Luiz Ricardo Maicon Wagner Valter Vai levando a bola pro ataque Aí dá pra cruzar, hein? Diguinho Entrou com vontade, mas pegou só a bola Antônio Carlos Carlinhos Mais um desarme pra estatística dele, Caio É um jogador completo, Thiago Ótimo na marcação E também aparece bem como elemento surpresa ao ataque Falta dura Pra cartão, hein, Juiz? Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo Será que é ele o herói da vitória? Carlinhos Jean Chegada firme da marcação Luiz Ricardo Cadê Milson? Desarme, Feio Jean Luiz Ricardo A marcação não chega, ele vai avançando Lance perigoso Tentativa do gol Bela defesa do goleiro Deve até ter doído essa aí Último toque da defesa é esse canteio Daí o jogador vai entrando em campo e parece animado pra tirar o empate do placar Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora Diguinho Tá livre ali na ponta, vai cruzar Ganhou a de medida Ganhete O Bandeirinha tá dando escanteio O Bandeirinha tá dando escanteio O Bandeirinha tá dando escanteio O professor deixou o jogo seguir E acertou Thiago, o time levou vantagem Wellington Um escanteio que caiu do céu, pode ser o último ataque É, pênalti, que presentão da defesa Não foi aquela falta violenta, mas foi falta O juizão fez bem de soprar o apito O juiz acertou Thiago, ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Contraversão Um gol agora seria Saiu a confusão Escanteio importantíssimo, tem que caprichar Pispalma o goleiro Bateu direto O gol pra desempatar tá cada vez mais maduro O goleiro não teve trabalho nenhum Porque a finalização foi horrível Pelo jeito o time tá sentindo a pressão Nada de falta, dividida limpa Wagner Deu bobeira e a defesa cortou Carlinhos Rafael sobe Foi bem agora, só na bola Olha a chance O árbitro encerra o segundo tempo Empate no placar